Agora a gente volta a falar sobre a sessão da Câmara, gente, porque a Câmara de Vereadores de Três Lagoas, ela tenta implantar um melhor atendimento para os autistas. Esse foi um dos assuntos abordados também na sessão de ontem aqui em Três Lagoas. Depois da sessão desta segunda-feira, um grupo de vereadores foi para Dourados para conhecer a escola de autistas que funciona no município. A intenção, de acordo com o presidente do Legislativo, Cassiano Maia, é que Três Lagoas possa ter um projeto para atender os autistas da cidade. Vamos nós, um grupo de vereadores, mais a Secretaria de Saúde, mais a Secretaria de Educação do nosso município e a Associação das Mães Autistas. Estamos indo em busca de um conhecimento através de uma vistoria técnica, uma visita técnica de uma escola de saúde recém-inaugurada para autistas no município de Dourados, uma escola modelo. E vamos juntos com todo esse grupo de estudo, tentar obter informação para podermos trazermos para Três Lagoas e estarmos aí evoluindo nesse atendimento ao autismo. Não é de hoje que mães de autistas de Três Lagoas pedem apoio da Câmara para que os autistas possam ter um melhor atendimento no município, tanto nas escolas quanto o atendimento na área da saúde. Exatamente, já vem de vários mandatos e nós temos aqui como um compromisso, quando a gente assumiu aqui como vereador, presidente da Câmara, de fazer uma economia dos recursos do Odésimo, para que a gente possa estar direcionando e fomentando aí a organização dessa nova escola de saúde para os autistas. E aí E aí